E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos ver uma comparação bem legal dos carros do GTA V e os carros da vida real Toda vez que sai um carro, pelo menos eu, eu acho que você deve ser assim também, você que curte aí o game, fica imaginando, fica pensando em qual carro que a Rockstar tirou base pra fazer esse novo carro Bom, ainda mais os super carros né, e a Rockstar ela sempre, mais no início do jogo, ela sempre pegava a frente de um e a traseira de outro E hoje em dia ela tá meio que pegando a frente e a traseira Bom, eu não sei se esses carros que a gente vai mostrar aqui, que a gente vai assistir aqui, tem a ver com os novos agora Mas espero que vocês curtam, lembrando que o vídeo original tá na descrição Lembrando que o áudio original galera, eu não vou usar o áudio original porque eu já tentei postar esse vídeo no canal e deu restrição Então, porque tem uma música que eu não posso usar, e no canal o cara ele usa e no meu eu não posso usar Então eu tenho que mexer no áudio, mas se você quiser ver o vídeo original, esse canal eu posto vários vídeos assim Você pode se inscrever lá e ver os vídeos lá e esperar que eu veja aqui também, pra ajudar né E é nóis, tamo junto Lembrando que você que ainda joga GTA Online e no PC, tá pra sair um DLC aí, precisa de money, de grana Vai na descrição, achei que moda resolve seu problema, tanto pra nova geração, pra quem joga no PC Quanto pra quem joga na antiga geração, Playstation 3, Xbox 360 Então, bora lá no Play e ver esse vídeo que parece que tá bem louco Muito bem, então já tá aí ó, o LG ARH8, todo mundo sabe que esse carro aqui é o Nissan Nissan 350, não, Nissan GTR, que é um carro que eu me amarro demais mano Se eu tivesse grana, eu compraria um Nissan, que é um carro bem caro né Aqui no Brasil, acho que nem sei se vende essa bagaça aqui Tem que importar né, se você quer ter um carro desse aqui no Brasil, você tem que importar Mas eu, se eu tivesse grana, eu teria um carro desse, velho Eu acho muito louco, é um carro muito forte também galera Um carro bem potente mesmo Então, o LG RH8 Ele faz referência ao Nissan 350 GTR, pô, 350 Tô confundindo o 350Z É o GTR Ó, tá ele aí no jogo, tá ele na vida real, olha só que lindo Caraca, maluco Lindasso, hein Tá aí ó, vida real Esse aí tá com, com, com os kits né, com as bordas ali ó Muito louco, velho Ó, eu tô ouvindo o som, o som do carro É como eu disse, eu não posso deixar o áudio original dele Vamos ver qual que é o próximo Esse aí é o Massacro né Esse carro faz referência na vida real aos Alston Martin É ó, Massacro Debanche é Massacro Mano, toda vez que sai um carro eu fico, mano É um Alston Martin Vanquist Eu sempre fico olhando, mano Esse carro aí parece com qual Esse aí, qual a Rockstar Teve referência dele E a Rockstar ama, ama botar esses carros Esses Alston Martin no jogo Tem um monte, velho Parece que Acho que o, que o desenvolvedor do jogo Deve ser fã Dessa marca Porque sempre sai um Que faz referência A marca Alston Martin, mano Sempre, sempre Você pode, pode, pode pegar toda a DLC Tem um que parece que Eles fazem referência Na vida real é bem bonitão, né mano Olha isso, velho Massacro que é um dos esportivos Rápidos aí, né Do Do GTA V Ah, e ele tá usando Realidade gráfica, tá ligado Tá bem da hora o vídeo Ficou bem louco o vídeo, ó Pá, pá, pá Vou deixar a batidinha bem baixinha Aqui, bem baixinha Vai Olha, o Alston Martin Bonito, hein, mano Carro do Existe um modelo, né Pro 007, né Que é o DB10 Se eu não me engano Alston Martin DB10 Se eu não me engano Então é um modelo que eles fizeram Especialmente Pro 007 Agora se eles colocaram A venda De eu não De eu não Sabe De eu não Sabe Vou baixar aqui um pouquinho A câmera Ó, esse daí Já se é um Porsche Que é o 811 811, né É o Pufster Pufster Essa marca Pufster É uma marca que faz referência aos Porsches Tem vários Porsches, né Aí, ó Porsche 900 e Nossa, véi 918 Lindaço, mano Lindaço Olha isso, véi E uma coisa que Eu acho que Todo fã Todo fã Vou falar uma parada aqui Que eu acho que Você pensa que nem eu Todo fã De GTA Gostaria Que os carros fossem real Que as marcas fossem real Tá ligado que Fica muito caro, né Por uma Por exemplo O FIFA Quando o FIFA Lança Ele precisa Dos direitos, né Da Do clube, né Pra usar a marca Pra usar O estádio Essas coisas Se não ele Nossa, o cara bateu O Porsche, falou É a garotinha lá Tá de boa Então eles precisam Dos direitos, né Pra usar Teve até uma treta Agora, né Que Como o FIFA 19 Oficializou A Liga dos Campeões O Borussia Quebrou o contrato Com O Pes Pra fechar com o FIFA Né De direitos e imagem Então A Rockstar Ela teria que pagar Pra Porsche Pra Ferrari É Pra usar, né Eu acho que é assim Que funciona, né Mas já imaginou, galera Você poder pilotar um Porsche Você poder pilotar uma Ferrari A Rockstar Usar A marca Caraca A marca Original Seria bem legal, né Já pensou no GTA 6 Isso? Ó O 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 Carros Que são muito caros Na vida real Que na vida real É um Bentley Continental GT E um Horse Horse Drone Dom Olha isso Esses são os carros Na vida real Alguns carros Que a gente não dá Nem na mínima Mas na vida real Maluco Os bicho é bolado Olha só Se a gente usasse slide De imagem Dá pra colocar mais carros Se o cara usasse Só a imagem Mas ele colocou Ele instalou o carro Na vida real Pra ficar mais legal Mais interessante Esse é o Horse Carro caro do caramba Carro caro Só pra quem tem Morém Eu tô meio torto Na câmera aqui Lindo mano Esse aí é o Bentley Tá com umas rodonas Bolada Umas rodonas Top Será que vai ter mais algum Olha só mano Esses gráficos São muito loucos Top 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 Aí bateu Olha aí Nossa Tá batido o carro Carro velho Caraca Tem bastante Esse daí é a clássica Mercedão Mercedes É o Schwarzer Eu não sei se eu tô falando certo Que é o Mercedes Benz C 63 AMG Olha aí Mercedão Mano Já pensou você usar esses carros Na vida real Mano No jogo Ia ser muito louco Ia ser muito louco Sério Ia ser demais Olha aí Tem carro que Como eu disse né No início No início do vídeo Os carros que a Rockstar Tá trazendo hoje Eles estão muito Muito Parecidos Muito 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 Parecidos Tipo Aquele que parece Que o Bugatti Chiron Mano Que lá é igual O Bugatti Chiron Véio Que eu esqueci o nome Dele agora É Qual mais Que é muito Parecido com Da vida real É Deixa eu ver aqui A McLaren Né Que é o T20 McLaren P1 Ou F1 Acho que é P1 É muito parecido Até o spoiler Automático Nossa a roda Tá Amortecedor Né Esse daí É O Ford GT Né É o Bullet O VAPD Faz referência A Ford Dentro do jogo Esse aí é o Ford GT Olha lá Olha ali na vida real Tá idêntico Isso aí né Tá muito Idêntico Tá idêntico Tá idêntico hein Olha isso Muito louco hein Véio O barulho desse carro É demais mano Som desse carro É um carro que Eles fizeram o modelo novo dele né Acho que inclusive até no GTA eles trouxeram o modelo novo dele Que tem uma versão nova aí desse carro Desse Ford aí Muito louco mano Muito louco É esse modelo aí ó Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Carros GTA Carros Versus carros Da vida real Com ultra Realista Com gráficos Ultra realista Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se você quiser listar Que nome de carros Que Você gostaria de ver Lógico que não fui eu que produziu esse vídeo Né Mas Eu me amarro nesses carros Até uma próxima Fui